Tenho a honra de receber aqui, no gabinete, na Assembleia Legislativa de São Paulo, dois grandes e bons exemplos de como se deve fazer política no Brasil. O prefeito Ricardo Salaro, de São Manuel, um gestor público responsável, moderno, que está revolucionando a administração daquela cidade. Em pouco tempo, sem recursos públicos, conseguiu atrair investimentos privados e motivar o governo do Estado a fazer investimentos necessários, como a reforma da entrada do pronto-socorro de São Manuel. Atuando muito na área da saúde, junto com o vereador Silvio Franco, que é o líder do PSTB na Câmara Municipal de São Manuel, conseguiram uma ambulância no valor de R$ 100 mil, que foi uma emenda parlamentar que nós fizemos e encaminhamos a São Manuel. Eu sou grato à população de São Manuel. Vocês têm que ter muito orgulho, porque São Manuel é o berço da melhor organização de saúde do mundo, que é a ONG, você tem que saber. É lá que nasceu esta ideia, uma ONG que foi premiada nas Nações Unidas, em Nova Iorque, em 2012, como a melhor organização não governamental de saúde do mundo. E nasceu onde? Em São Manuel. É lá que está o nosso escritório político. É lá que tivemos a maior votação proporcional do Estado de São Paulo. É lá que está o maior número de emendas parlamentares que encaminhamos. E é lá que estão aqueles que admiramos como políticos. Eu quero andar lado a lado com Ricardo Salaro e Stívio Franco. Eu quero aprender com eles. Eu quero interagir com eles e ajudá-los a fazer a maior administração da história de São Manuel. Nós vamos caminhar juntos. Juntos pela população de São Manuel. Deputado Fernando Capês, muito obrigado. Como sempre, acabou de dizer, andando lado a lado com a população de São Manuel, nos apoiando nessa nova administração, que, como você bem colocou, tem a intenção de fazer uma grande mudança para transformar a nossa São Manuel. E tenha certeza, contamos com você para isso. Você já deu mostras de que está junto com a nossa cidade, com a nossa população. A sua vida política dentro de São Manuel não é uma coisa de hoje, mas é de muito tempo. E esse projeto tem muito a ver com o Fernando Capês. seja porque é um projeto que nasceu junto com o PSDB em São Manuel, seja porque é um projeto que quer fazer o bem para as pessoas, para os nossos irmãos e nossas irmãs são-manoelenses. Hoje nós estamos muito felizes porque estamos aqui em São Paulo, aqui na Assembleia, daqui a pouco no Palácio do Governo, para receber uma emenda, para poder comprar mais uma ambulância, essa emenda que foi encaminhada através de Vossa Excelência. E o povo de São Manuel agradece. Em nome da nossa população, eu agradeço o seu empenho, o seu esforço. E quero dizer, vamos precisar muito do deputado Fernando Capês. Acreditamos em você, sabemos do seu empenho para o desenvolvimento do nosso Estado. e ter um deputado do seu quilate junto da nossa administração é a presença segura de que vamos conseguir honrar todos os nossos compromissos, ainda mais tendo um apoio político como o seu. Muito obrigado. Silvio Franco. E eu quero aqui, em nome da população de São Manuel, agradecer a você, deputado Fernando Capês, por nos atender. Essa ambulância de muita valia para o nosso município e para a nossa população. Esteja sempre com a gente que nós vamos estar com você. Tá bom? Obrigado, Silvio. Muito obrigado. Obrigado, Silvio.